A Zabumba é tradicionalmente usada em ritmos nordestinos, como o forró, o coco, o chachado, o baião, e é também vista em uma manifestação chamada de Bumba Meu Boi. Ela pode ser tratada tanto no feminino, a Zabumba, como também no masculino, o Zabumba. Ela tem o formato de um bumbo pequeno, porém as membranas de cima e de baixo são um pouco diferentes. A de cima é um pouco mais espessa, bem abafada, para que a gente possa ter aquele som grave e tocada com uma baqueta bem macia, revestida de feltro. A membrana de baixo é mais fina, tocada com uma baqueta também bastante fina, para que tenha sons bastante brilhantes. Nos trios de forró, a formação é necessariamente Zabumba, Triângulo e Sanfona.